Forrazão da Geral Eu sou Edinaldo José da Silva, mais conhecido como Doutor Ed, forrozeiro. Eu costumo dizer que sou papa fina, mingau sem caroço e goiaba sem bicho. Sou uma pessoa boa, muito bem, e ao mesmo tempo não tão bem assim. Depende de como me tratam, mas geralmente me tratam muito bem e eu procuro tratar todo mundo muito bem também. É um prazer ser eu. Minha carreira de sanfoneiro se deu por uma necessidade. Eu iniciei um grupo de forró, mas não tinha um sanfoneiro. Era muito caro e difícil achar, então tive que aprender. Em três meses, após ter começado a aprender, eu já me apresentei nos palcos e nunca mais larguei. Ela chegou via um presente da minha esposa. Primeiro eu comprei uma sanfona, não deu muito certo. Essa aqui é profissional, veio por meio de Carolina, que é minha esposa. Carolina foi por samba, Carolina. Ela pegou e me deu de presente essa sanfona e está comigo até hoje. Uma sanfona profissional. São João representa sabor, gosto, alegria. Representa visão, representa memória, representa contexto e conceito. Conceito, às vezes, epigenético, porque já nasce com a gente. Na batida do sabumba, do trindar do triângulo, no barulho da sanfona. Tem várias. Tem várias. Ah. Eu quero lembrar de uma que eu tive que subir ao palco com, faltando músicos. Eu marquei com todos os músicos, era época de Covid. E aí, um ou dois músicos, acho que pegou Covid. Até hoje não me disseram que tiveram, não. Sumiram. E aí eu digo, ih, rapaz, o contrato é para uma banda, como é que eu faço? E eu fiquei pensando e pedindo a Deus. Deus me ilumina para que as pessoas não sintam falta. E assim foi. A gente que se apega com Deus e tem Deus na frente, sempre tem a resposta. Foi um dos maiores shows da minha vida. A sanfona representa carinho, afeto, alegria. Porque você vê que você abraça, né? Você abraça e você força um pouco. Ela é um instrumento de sopro, através do fole. E sai um ar. É um ar de carinho. Então, você expressa seu sentimento nela. Você expressa o que você está sentindo e ela responde naturalmente a você. Representa a sanfona, representa a fonte. O forró não é só uma proposta rítmica que possa ser alterada ao bel prazer de qualquer pessoa. Não é. Eu vejo que há algumas transformações, mas não deve ter tantas. Porque o forró, sem o triângulo e a zabumba, ele perde a sua referência. É patrimônio imaterial nacional. E, portanto, deve ser preservado. Hoje eu vejo como um paz. Espero que daqui a um tempo permaneça da mesma forma. Não por modismo ou tradicionalismo, Mas por disposição rítmica cultural, Que mexe não só do ponto de vista social, Mas biológico, social, psicológico e até espiritual. O forró está dentro da gente. Se a gente lembra só por lembrar De alguém que a gente um dia perdeu Saudade, então seria bom Que é feliz sem saber, pois não sou bom Porém, se a gente vive a sonhar Por mim, que se deseja rever Saudade, então seria bom Eu tiro isso por mim Vivo todo a sofrer Ai, quem me dera voltar Dos braços do meu sódão Saudade, assim, pois doer E amargar aquilo de lá Mas ninguém pode dizer Que me vim triste a chorar Saudade, meu que me veja cantar Saudade, meu que me veja cantar Saudade, meu que me veja cantar Desejo a você paz, alegria, liberdade, felicidade Paixão Desejo a você educação emocional Para que você seja e possa viver muito feliz Um abraço Forrazão da Geral